Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus Glória a Vós, Senhor! Naquele tempo alguns escribas e fariseus disseram a Jesus Mestre, queremos ver um sinal da Tua parte Mas Jesus respondeu-lhes Esta geração perversa e infiel pretende um sinal Mas nenhum sinal lhe será dado senão o sinal do profeta Jonas Assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre da baleia Assim o Filho do Homem estará três dias e três noites no seio da terra No dia do Juízo, os homens de Nínive levantar-se-ão com esta geração e ande condená-la Porque fizeram penitência quando Jonas pregou E aqui está quem é maior do que Jonas No dia do Juízo, a Rainha do Sul Erguer-se-á com esta geração e há de condená-la Porque veio dos confins da terra Para ouvir a sabedoria de Salomão E aqui está quem é maior do que Salomão Palavra da Salvação Glória a Vós, Senhor! Nós hoje celebramos na igreja um santo de uma igreja, da igreja maronita Nós aqui no Canadá temos muita gente Sobretudo agora, não é já só de agora, mas que pertencia a igrejas católicas Mas que são 23, são de 23 igrejas e que é fiéis sempre ao Papa Mas que viveram em terras muito difíceis, como sem liberdade Por causa dos muçulmanos e também um pouco dos ortodoxos As igrejas católicas orientais Que estão no meio da igreja ortodoxa Que se separou da igreja católica no ano 1000 Por razões políticas Portanto, o imperador romano dividiu o império em dois lados O império romano do ocidente, com a capital em Roma E o império romano do oriental Com a capital em Constantinopla, hoje Istambul E depois, mais tarde, muitos conflitos, muitas coisas E houve a divisão Os ortodoxos seguiram o seu caminho Mas mantiveram-se muitos católicos no meio da igreja ortodoxa E também atacados pelos muçulmanos E a igreja católica copta Que nós ouvimos falar muito dos coptos Que vivem aqui muitos no Canadá Nós temos portugueses casados com pessoas Portanto, homens e mulheres casados com coptos Depois, a igreja católica da Eritreia Que foi aprovada com o Papa Francisco Mas sempre existiu A igreja católica etíope Na Etiópia Há igrejas Que não sabe porquê Que foram feitas de cima para baixo Cavadas na rocha, na pedra E é nesta igreja Na igreja católica E de Etiópia Este sacerdote que nós hoje celebramos São Sarbelio Era da igreja maronita Que esteve sempre ligada à igreja católica Desde o princípio Desde o ano 1182 Portanto, sempre fiel Igreja maronita E nós temos que compreender estas 23 igrejas Portanto, pelo contexto onde vivem Fiel a Roma, fiel a igreja católica Mas, vivendo, tudo à sua volta Sendo contra Depois, a igreja Ciro-Malancar A igreja católica siríaca A igreja católica da Arménia A igreja greco-católica ucraniana Também, a maioria da Ucrânia São ortodoxos A igreja bizantina de Bielorússia A igreja bizantina albanesa A igreja católica bizantina eslovaca A igreja católica bizantina húngara A igreja católica bizantina rutenena Portanto, a bizantina tem a ver com o Bizâncio Bizâncio, portanto, o Oriente Ligado a Constantinopla A igreja católica croata A igreja católica romena unida com Roma A igreja greco-católica malquita A igreja católica bizantina greca A igreja católica búlgara A igreja católica bizantina russa A igreja católica macedónica A igreja católica italo-orbanesa Que sempre esteve em comunhão com a igreja católica A igreja católica de Caldeia E a igreja católica siro-malabar Portanto, todos, todas as católicas Mas cercados, isolados por todos os lados Com outras formas de pensar Mantiveram sempre fiéis a Pedro, a Roma E, portanto, não são nem seitas Nem tem nada a ver com as igrejas evangélicas Não tem nada a ver com isso Isso é outra coisa Isso é um fenómeno As igrejas evangélicas é um fenómeno ocidental Que começou com a reforma protestante E já há 500 anos Portanto, e que hoje Em alguns países, como o Brasil É um disparate É o Brasil E hoje fala que no Evangelho Que o Senhor esteve três dias na Terra E depois ressuscitou No Brasil há igrejas da Lapa Do Senhor do Bom Jesus da Lapa Fantásticas Coisas lindas Debaixo da montanha Da rocha Tremendas Mas muito bem ornamentadas Muito bem feitas Com muito amor Com muito amor E quem entra dentro daquelas igrejas Eu só entrei através dos vídeos Quem entra Respira a espiritualidade A igreja As imagens Os santos As ornamentações que nós colocamos nas igrejas É para nos ajudar A respirar a espiritualidade São lugares Onde nós nos sentimos Nos sentimos espiritualmente Bem Um dos testemunhos que nós ouvimos Quando alguém vai a Fátima E é um do mesmo Não tenha muita fé O testemunho Quase geral é É que respira a espiritualidade É que há um sentido espiritual no ar E é isso que a igreja católica tem E que os nossos irmãos protestantes Qualquer barracão Há tempos Perguntavam a alguém O que é que é preciso para abrir uma igreja evangélica E alguém respondeu Alugas-me a sala E compras-me a aparilhagem Portanto E isso não é o sentido religioso Eu vou entrar dentro Eu não sei como é que os nossos mesmo Alguns portugueses Numa certa época Atrás daquelas igrejas evangélicas Num cinema Há o espetáculo Mas a espiritualidade O sentido espiritual estará Eu não sei Mas eu não sinto isso Este sacerdote São Sibéria Era da igreja maronita Portanto, igreja católica maronita E é bom que nós tenhamos consciência Destas igrejas Fieja a Roma Fieja ao Papa Quando nós vemos Os cortes em Roma Mesmo, por exemplo, a nomeação do Papa Quase todas estas igrejas O Papa nomeou O bispo mais importante deles Cardeal Portanto, alguns até têm Umas vestimentas Que a igreja respeita Que vem lá do passado Diferentes Mas no espírito São fiéis À verdade Mas nós Nós no ocidente Vemos todos os bispos iguais Mas há algum ou outro Alguns Com completamente diferentes O báculo Diferente As mitras Por exemplo, na igreja Na igreja Da Ucrânia É redonda A mitra Do bispo Mas isso Indica-nos A grandeza E a diversidade Os vários caminhos Vários caminhos Para chegar a Jesus Cristo Eu não sei no futuro Quando Estas igrejas evangélicas Nós temos o Brasil Que vai Neste momento Pensam que vão conquistar Portugal Que vão Trazer a influência Das igrejas evangélicas Para Portugal Mas quando Chegar à verdade Claro que nós Teremos que respeitar Também um bocadinho A cultura Daqueles que viveram Muitos anos Naquelas igrejas Aquela brulheira Aqueles cânticos Mas não têm Referências Nada Nada ao espiritual Em volta Uma perseguição Às imagens Sem entenderem Nada das imagens Estas igrejas Todas São riquíssimas Em forma Do mistério De cultivar o mistério Apelar-nos ao mistério À interioridade À espiritualidade Como é que é dentro De um barracão Pode-se Já há sobremissas E acampamentos Já há sobremissas E vários sítios Mas é o que Ocasionalmente Não tem O sentido espiritual Não se vê Muito além Este sacerdote Foi Que nós Celebramos Sarbelio Foi ermita Estas igrejas Do Oriente Deram-nos Este fenómeno Dos ermitas Que é um fenómeno Tremendo E há um santo Santo António Ermita Que não é o nosso Santo António É um Santo António Ermita Do século IV Do Egito Que diz assim Caríssimos Caríssimos no Senhor Sabéis que Depois da desobediência Ao mandato divino A alma não pode Conhecer a Deus Se não se afasta Dos homens E de todas as Ocupações Então verá Com quanta energia O ataque Ao seu adversário Na filosofia Ermítica Os nossos irmãos Que são chamados A viver A viver Como ermitas No mundo Há uma necessidade De se afastar Dos homens Para nos aproximar De Deus E continua Se o combate Não é vencido Sobrevém A tristeza A tibieza Com outras Muitas coisas E as molestias De todo o género Por isso Os padres Viviam no deserto De modo Solitário Eu não vou ler Esta humilha Que este Santo António De ermita Escreveu Mas nós Por exemplo Em Portugal Quando chegamos Ali na zona De Estubre A Serra Da Rábida Temos lá Umas casinhas E era onde Viviam Por influência Das igrejas Do Oriente Que chegaram Ao Ocidente Viviam Monges Que se reuniam Só duas vezes Por ano Na noite De Natal E na noite De Páscoa É que passavam Os ermitas Tinha a sua casinha Viviam lá Na Serra Em Portugal É mais na Serra Da Rábida Que temos Mas em Espanha E em outros Países Temos Outros Outros Locais E portanto Os ermitas Era esta necessidade Fugir dos homens Das influências Dos homens Para se aproximarem De Deus Porque Se nós No nosso tempo Nós estamos A ver o fenómeno Ao contrário Nós hoje Temos ao contrário Fugir de Deus Para se aproximar Dos homens E há muitos Católicos A dizer Que a igreja Tem que se identificar Com o mundo Tem que se identificar É um fenómeno Precisamente ao contrário Destes irmãos A quem a igreja Tanto deve Fugir dos homens Fugir do pecado Fugir do mal Para se aproximar De Deus Por outro lado Nós As pessoas mais idosas Sobretudo nós Que emigramos E que somos De outra cultura Muito social E que a família Tinha muito peso Mas Muitos de nós Estamos a fazer O papel De ermitas Em apartamentos Nas nossas casas Sozinhos Portanto Que o façamos De forma positiva Criativa Aproveitando Para limpar A nossa alma E para nos aproximarmos De Deus Porque Por um lado O mundo Convite A identificação Com o mundo E por exemplo O fenómeno evangélico É um fenómeno De convite Para o mundo Muita festa Muita música Muito salto Muita barulheira E pouco encontro Com Deus Nós Na nossa sociedade Por um lado Somos convidados Enquanto somos novos A fugir de Deus E ultimamente É esse fenómeno Que estamos a presenciar E ao fim da vida Somos então Convidados E estamos a ser convidados Pela sociedade Ocidental A tornar-nos Germitas Dentro da nossa própria casa Dentro dos nossos Próprios apartamentos Agora podemos Viver isso De forma Com frutos Que os ermitas Davam Os ermitas davam Passavam horas A refletir A pensar Para os fenómenos De Deus A crepar a criação No meio da natureza Sozinhos Sozinhos Ou então Um sofrimento terrível Um sofrimento Sem sentido Então que estas igrejas Nos inspirem Não nos envergonhemos De dizer Que a igreja católica Só no Oriente Tem 23 igrejas Católicas Cada um O seu rito Nós em Portugal A diocese de Braga A diocese de Braga Porque é muito antiga Já era diocese No século II Depois de Cristo Tem um rito especial De celebrar a missa Que é única em Portugal Um rito especial Que a igreja deu Como estas igrejas orientais Pela sua história Pelo que sofreram E pela sua tradição Tem um rito Uma maneira especial De celebrar Também a igreja de Braga E penso que a Espanha Que é a igreja de Toledo Também tem um rito As outras não sei Mas a Toledo Eu tenho consciência Que tem um rito Também especial Porque Pela própria história E pelas coisas Que passaram no passado E pelo significado Que as coisas Que a vida na igreja Tem e significa Então que hoje este santo Que era da igreja Marulita E que é católico Mas da igreja De um rito especial Marulita Que nos inspira E que nos dê sentido A que os nossos maiores Que hoje são chamados A viver como ermitas Nas suas casas O façam de forma positiva Inspirando-se Nos ermitas do deserto Nas ermitas das montanhas E que em tanta riqueza Deram à igreja Seja louvado Nosso Jesus Cristo Seja louvado Nosso Senhor A igreja Senhor E que nos dê sentido